Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Como sempre, é um prazer te receber. Muito obrigado por estar aqui comigo. Separar um minutinho aí do seu dia pra vir aqui conhecer e curtir junto de mim novidades sobre Assassin's Creed. Dessa vez, nós vamos falar de Mirage mais uma vez, porque oficialmente a Ubisoft divulgou novas imagens do jogo. Novas imagens tanto em gameplay como imagens conceituais também. E é claro que a gente estaria vindo aqui trazer pra vocês, mostrar essas imagens bonitas, comentar e disponibilizar pra vocês também, tá? Fique até o final do vídeo, que em algum momento aí do vídeo eu vou mostrar, vou falar pra vocês onde as imagens vão estar disponíveis pra você estar buscando, tá bom? Então vamos lá. Galera, começar por essa imagem maravilhosa. Está em altíssima resolução. Fica aí no vídeo, que eu vou falar onde está pra você baixar, tá? Você encontra várias imagens como essa daqui, mas em qualidade menor. Mas aqui eu vou estar mostrando coisas assim, mais que 4K, quase que 8K. Pra você colocar no seu desktop e deixar bonitão. Bom, essa imagem nós podemos ver claramente aqui o Basin, lá no canto esquerdo, né? Olhando, avaliando, conhecendo, enfim, não sei, né? Na sua maneira astuta ali, olhando pra Bagdá, a cidade que é tema do game, cara. E essa imagem em questão, ela é incrível. Parece ser o crepúsculo, né? De um dia, com essas nuvens, né? Mostrando, sei lá, uma possível chuva chegando. O rio aqui embaixo passando. E aqui ele só na Mocó, como uma águia ligeira, espreitando, né? A sua caça. Muito lindo, muito lindo. Em seguida, nós temos uma quase que no mesmo estilo, tá? Nós vemos novamente o protagonista aqui em cima, observando Bagdá. Só que aqui, com outra colorização. Nós vemos a Enkido, logo aqui do lado, ó. Também, a paisana, bacana. Depois, nós temos essa imagem, onde nós vemos um, aparentemente, né? Um arauto comentando, falando, apregoando dentro da cidade de Bagdá. Enquanto o Bastion passa desapercebido na Mocó, em cima desse muro. É como eu falei pra vocês. Eu não sei ao certo se vai funcionar como nos primeiros assassins. Mas eu acredito que sim. Se for do jeito que eu tô pensando, Esses arautos vão estar apregoando. Nós vamos até ele pagar, subornar. Ou mesmo, né? Coagi-los pra obter informações sobre um alvo maior, né? Eu não sei como é que vai ser aqui. Mas eu me lembro que em Assassin's Creed, o primeiro, a gente tinha vários arautos que a gente ficava esperando eles parar, né? A sua pregação. Depois, nós seguíamos eles por um caminho, tal. Ia lá, batia neles, até eles falarem o que a gente precisava saber. E depois, assassinávamos esses caras. Não sei se aqui vai ser a mesma coisa, né? Ou se vai ser, né? Como nos assassins seguintes, onde a gente surrupiava eles, pagava alguma coisinha pra eles falarem bem, né? Da irmandade ou alguma coisa do tipo. Eu acho que vai ser mais como na pegada do primeiro assassins mesmo. Mas comenta aí e você me fala o que você acha, tá bom? Ah, e outra. Embora que pareça ser um arauto, pode ser um alvo também, né? Não sei. Aparentemente, pra mim, é só um arauto. Comenta aí o que você acha. Aqui, nós temos uma imagem linda, velho. Do Bassin junto da Rocham. Onde a Rocham aqui tá na sua versão mais jovem. Logo ali, quando o Bassin entra de verdade pra Irmandade. E a gente pode ver os trajes que ele tá utilizando ainda são os trajes de aprendiz. E aqui embaixo, a gente vê ela utilizando uma faca pra mostrar o que, aparentemente, é uma estratégia de ataque. Ataque a quem? A esse cara que tá passando aqui embaixo, ó. Não sei o que é, não sei quem é, né? Mas talvez é só ilustrativo, não seja nada. E nem tenha isso realmente no game, propriamente dito. É isso que eu quero dizer. É esse alvo, né? Mas aqui, pelo que eu vejo, é isso aí. Nada mais, nada menos que a Rocham. E são raros os momentos que a gente vê ela sem o capuz. Ela tem um cabelo curto, meio loiro e tal. Ela é persa, né? E ela deixa os cabelos curtos por conta do combate. Já foi explicado isso aqui no canal. E aqui, ela tá traçando um... Aparentemente, né? Tá traçando a rota pra assassinato. E o Bassin tá ali atentamente ouvindo, prestando atenção. Essa cena aqui tá incrível, que é basicamente a cena que a gente tem naquele trailer CGI. Porém, agora, na sua versão de concept art. Nós vemos aqui o Bassin assassinando aquele membro da Ordem dos Anciões. E, na minha opinião, é exatamente aquela cena mesmo, né? E tá muito bonita aqui, né? Tá muito legal. Tá muito legal. Todas elas, pessoal, vocês vão poder pegar pra usar como arte conceitual oficial do seu desktop. O wallpaper das artes conceituais aí no seu computador. Legal. Em seguida, nós temos essa cena, onde nós vemos aqui o jovem Bassin. Pelo menos, é o que eu acredito ser por conta da roupa roxa ali. Nós temos o Bassin, antes de entrar na Irmandade, pronto pra fazer o que eu acredito ser um furto, né? Nesses caras que estão aqui trocando ideia. A gente sabe que a gente vai começar o jogo com o Bassin sendo aí um bandidinho, né? E aqui a gente vê dois caras conversando. Ele com a roupa que nós vemos no trailer CGI. Por isso, eu acredito que é, sim, o Bassin aqui. Agora, com um shmeg, né? Protegendo a boca, a cabeça e tal. Faz sentido. Se você é um ladrão, você não quer... Eu acredito eu, né? Que você não quer ser visto em lugar nenhum, né? Beleza. Em seguida, nós temos essa cena também que é incrível, linda demais. Onde nós temos o Bassin à frente, seguido pela Rocham, no seu deleitar do parkour. A gente ainda não sabe definitivamente como vai ser o parkour do jogo. Mas visto pelo pouquinho que foi mostrado no gameplay, eu já não acredito mais que vai ser um parkour à la Assassin's Creed Unity. E por mais que eles estejam apregoando isso desde o início, pra mim, isso não vai ser real. Eu acreditei muito nesse lance do parkour Unity 2.0 por tudo que eles falaram. Mas depois daquele gameplay que eles mostraram inicialmente, depois desses outros que tá sendo mostrado picotado aí, eu não vejo semelhança ao Unity. Eu vejo mais semelhança ao Black Flag, por exemplo, ao Origins e até animações exatamente iguais à do Assassin's Creed Valhalla. Só que aqui nós temos um playground, digamos assim, mais passivo de parkour, né? Coisa que nós não tínhamos no Valhalla. Mas algumas animações são desses jogos e não do Unity, como a gente tava esperando. Pra mim não é um fator tão impactante, mas se tivesse aquele parkour do Unity eu ia ser muito mais feliz. Todavia, vamos esperar pra jogar, né? Em seguida, nós temos... O que eu acredito ser meio que a continuação disso aqui, ó... É a mesma coisa, quase, né? Só que num ângulo diferente, um outro cenário, um outro tom, né? De tintas e período do dia também, onde nós vemos os dois personagens. Só que agora, deixa eu ver aqui atrás, o Bassin tava utilizando o traje dele de aprendiz, né? Já aqui, nós vemos o Bassin usando o traje de mestre assassino, continuando seguido por Roshan. Legal pra caramba, não sei aqui... Ó, tem uns caras aqui embaixo, né? Uns inimigos e tal. Muito bonita também essa imagem. E seguinte, caras, essas imagens que eu tô mostrando pra vocês, tá? Vocês podem, definitivamente, tá pegando no meu Flickr, tá? É Flickr, Flickr, é Flickr, eu acho que é Flickr, tá? O link pras imagens eu vou deixar no comentário fixado pra que vocês possam ir lá... Melhor, não vou deixar no comentário fixado, não. Vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então, na descrição do vídeo vai ter um link pro Flickr, é só você ir lá, você já vai cair certinho no álbum, onde essas imagens estão completamente em 8, 16, 24k aí pra você poder pegar e usar. Beleza? Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui. Aqui nós vemos, novamente, o que parece ser o Bassin, aqui. E esse outro personagem assassino, que eu não faço ideia quem é, mas aparentemente, assim como o Bassin, é um aprendiz, por conta aqui, ó, desse lance aqui, tá vendo aqui? Aparentemente os aprendiz que tem, tal, mas ele não dá pra ver ainda as cores predominantes aqui, fora o branco, né? Não sei, mas é um assassino que, na minha opinião, não é a Rocham, não tem nada a ver com os trajes da Rocham, tá? Mas é mais um assassino que tá acompanhando o Bassin. Será apenas uma arte conceitual qualquer coisa, ou faz algum sentido isso aqui? Será que teremos essa cena em algum momento? Não sei, tá? Por fim, nós temos essa cena onde nós vemos um assassinato furtivo, em que o Bassin entra, né, naqueles poços no meio da cidade, e, na mocosada, assassina um cara que tá panguando, né, parado de costas pro poço. Esse tipo de assassinato e o aéreo são os que eu mais gosto na franquia, sabe? O que você tá, né, em algum lugar, empoleirado, e utiliza ali a lâmina oculta pra assassinar e jogar o cara pra algum lugar. Seja na beirada de algum... sei lá, mano, na beirada de algum prédio, alguma estrutura, sei lá, ou mesmo no poço, como a gente tá vendo aqui. Por hora, por hora, essas são as imagens conceituais novas divulgadas do game, tá? Se você gostou, comenta aí. Eu tô muito animado pra jogar o jogo, assim como vocês, né, eu tenho certeza que a galera que tá acompanhando os conteúdos está bem ansiosa, bem, no mínimo, bem curiosa pra jogar, pra ter... Porque uma coisa é a gente ver gameplay, a gente ver os outros jogando, mas nós mesmo, com a mão na massa, é outra coisa. Eu conheço muitos jogos que são lindos, né, em vídeos, mas jogando não é legal, como também o contrário. Jogos que, em tudo que é divulgado, a gente fica meio... Mas quando joga, a gente se apaixona. Que tipo de jogo será o Mirage? Opção 1 ou opção 2? Não sei. Eu espero que seja lindo ao ver e lindo ao jogar também. Beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.